E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje a gente quer fazer um tour por um dos hotéis mais falados aqui de Orlando onde a gente está hospedado, que é o Celebration Suites, um hotel econômico e que muita gente gosta. É um hotel que tem quartos que comportam grupos pequenos, como nós três, que estamos aqui, até grupos de 10 pessoas. Então é ótimo pra realmente economizar. Eu vou mostrar aqui a parte interna do quarto e depois o Michel vai mostrar o lado de fora pra vocês. E mesmo pra grupos pequenos vocês vão ver que tem muito espaço. A Renata vai mostrar agora pra vocês. Como nesse quarto, que é pra 6 pessoas, a gente fica tão bem instalado e a Sofia fica feliz. Porque tem um monte de lugar pra ela brincar e explorar pelo quarto. Vamos lá. Vou começar mostrando aqui o primeiro cômodo quando a gente entra no quarto, que é essa sala. Tem também televisão aqui, ó. Tem algumas coisinhas da Sofia. Sofia tá aqui de olho no balão. Sofia! Oi! Ela ganhou esse balão ontem, quando ela foi no Magic Kingdom. E aqui desse lado tem uma cama, que aí quando você abre, fica escondida, né? Mas abrindo aqui, aí tem uma cama de casal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? E aqui temos a cozinha, que assim, eu acho que é um plus, um ponto a mais aqui no Celebration, que é a cozinha super equipada. Pra gente que fez a primeira viagem com o bebê, tá ajudando muito, muito a preparar as coisinhas da Sofia, que a gente leva pra rua comidinha, leva pra rua frutinha. Tem aqui as coisinhas dela. Ó, tem torradeira, tem cafeteira, tem o cooktop. Não tem forno, mas tem aqui, ó, o cooktop. E embaixo tem a lavadora e secadora de louça. A geladeira com o freezer, aqui em cima, ó. Aí só pra mostrar pra vocês. Olha as marmitinhas da Sofia ali, tem várias. Aqui também tem algumas bebidas nossas. É, prato, copo, tem tudo aqui. A gente não precisou comprar nada, a gente tá usando tudo que tá aqui nos armários do Celebration. Ó, talher também, vou mostrar. Panela. Aqui tem panela. Então tá ajudando muito, muito. Essa cozinha aqui facilita muito a nossa vida durante a viagem. Aqui, ó, em frente à cozinha, tem o banheiro. Com a banheira. E eu vou mostrar pra vocês que tem chuveiro também. Aqui, ó. Então, pra quem não gosta de tomar banho de banheira, tem chuveiro. Agora vou mostrar pra vocês o quarto, que é bem espaçoso. São duas camas de casal. Aqui eu tenho algumas pelúcias de brinquedos da Sofia. A Sofia não tá dormindo, né, na cama. Ela tá dormindo nesse berço aqui, que o Celebration Suite disponibilizou. E ela super se adaptou a esse berço, gente. Ela tá dormindo muito bem, graças a Deus. Porque aqui em Rolanda é cansativa, ela fica cansada também. Aí aqui tem um cabideiro, um mini armário. A gente colocou nossas coisas, ó. Algumas coisas que amassam no cabide. Aí tem mala. E o que eu gosto muito no Celebration é que tem essa pia aqui, ó. Extra, que é fora do banheiro. Então, enquanto o Michel tá tomando banho, eu tô aqui nessa pia acabando de me arrumar. Isso ajuda muito, facilita muito. Porque aqui a gente não quer perder tempo. Televisão. Vai ter Netflix, Disney Plus, YouTube. Vou mostrar pra vocês onde fica o cofre. Que a mala tá escondendo, mas é aqui, ó. A gente costuma deixar aqui, né, obviamente, dinheiro, coisas de valor. E também o passaporte. Um ponto muito importante também, gente. Que muita gente sente falta aqui nos hotéis de Orlando. É que não tem carpete. Vocês estão vendo? O quarto inteiro, sala, cozinha. Nada tem carpete. O que é muito bom, porque tem pessoas, né, que são alérgicas. Então, não suportam hotel com carpete. Aqui não tem. Ó, uma coisa que esqueceu de mostrar aqui na sala. É que tem também o ar-condicionado da sala. Não só o do quarto. A Sofia tá na frente, mas tem ali. E aqui em Orlando é fundamental, porque faz muito calor. E de vez em quando faz frio também. Então, funciona como aquecedor. Esse é o tipo de equipamento que faz diferença na estadia. E aqui, tem os dois ambientes. Outra coisa legal é que o Wi-Fi funciona muito bem. Atende a gente perfeitamente. Inclusive, pra nós que fazemos Instagram, essas coisas toda hora, nos atende perfeitamente. E tem também a questão da limpeza, que é primordial. E aqui no Celebration Suites é impecável. A gente não tem o que falar. A limpeza aqui é feita todos os dias dos quartos. A não ser que você queira botar um aviso pra não perturbar. Do contrário, eles vêm todo dia limpar o seu quarto, trocar toalha. Te dar todo o atendimento pro seu quarto ficar incrivelmente impecável. Isso aí. Gente, eu vou mostrar um pouquinho do que tem fora dos quartos do Celebration Suites aqui pra vocês. Antes de mais nada, eu aviso que pode estar um barulho do vento por aqui. Mas a gente sabe que na Flórida venta mesmo, né? Então, assim, se às vezes não tiver legal, eu tiver um pouquinho... Falando um pouquinho mais alto, é pra tentar ficar o mais claro possível pra vocês entenderem. Então vamos lá dentro conhecer um pouquinho da recepção do Celebration Suites. E dizer pra vocês que é por aqui que a gente chega. Como a gente tá vendo ali um carro desembarcando nesse momento. A gente chega aqui pra fazer o nosso check-in. É só parar aqui na porta. Pode desembarcar suas malas, tranquilos. Se quiser parar em uma das vagas do hotel aqui também, não tem problema. Todo o entorno do hotel é repleto de vagas pra gente parar tranquilamente. Não só no check-in, mas também quando eu estiver hospedado. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E essa aqui é a recepção do Celebration Suites por dentro. É aqui que vocês vão chegar depois de um voo, que pode ter sido cansativo. E aí vocês vão chegar. Meu Deus, e agora? Eu quero resolver rápido. Eu quero ir logo pro meu quarto descansar. Aqui é muito fácil, porque o atendimento é sempre em português. Eles falam inglês, é claro. Espanhol. Mas eles também te recebem em português. O que pra nós, turistas brasileiros, é fantástico. Tem mais boa notícia. Aqui na recepção do Celebration Suites tem duas coisas que eu acho muito legais. Primeiro é que eles recebem pacotes de envio igual esses que estão aqui no balcão agora. De um a dez pacotes. Não importa a quantidade. De um a dez você paga 17 dólares pelo serviço. Isso é bem legal. Pra quem quer adiantar suas compras quando vem pra cá, pra ter mais tempo livre e se divertir, pode fazer suas compras pela internet, mandar entregar aqui no Celebration Suites. E de um a dez pacotes você vai pagar só 17 dólares. Quando você chega aqui no check-in, se você chegar antes do seu horário de check-in e quer aproveitar a cidade passeando enquanto isso, eles guardam suas malas pra você. Inclusive no check-out, a mesma coisa. E mais, se você vem pra cá, pra Orlando, e quer fazer um cruzeiro no meio da sua viagem, por exemplo, vai ficar três, cinco ou sete noites fora, você pode guardar as malas aqui também. Do lado aqui da recepção tem uma cafeteria, aonde nós brasileiros também temos o atendimento em português, o que já é ótimo. Mas mais do que isso, a gente encontra coisas muito familiares e que às vezes aqui em Orlando muitas famílias sentem falta. Por exemplo, café expresso, pão francês, misto quente e até mesmo arroz, feijão, um bifezinho, uma farofa, uma sopinha sempre tem. Eles funcionam até às dez da noite. E olha, eu vou falar, eu sou freguês assido. Sempre que eu tô aqui no Celebration Suites, eu tomo meu cafezinho. O cafezinho, aliás, é ótimo. Eles são venezuelanos e tem um café maravilhoso. Recomendo muito que vocês aproveitem o café aqui. O hotel não tem café da manhã, mas tem essa cafeteria aqui, o que já nos atende muito bem. Olha, o Celebration Suites é enorme. Não é um hotel vertical, como vocês podem ver, não é um hotel de prédio alto, nada disso. É um hotel bem no estilo americano, como a gente vê muito por aqui, esses hotéis assim na rua, que tem a porta assim pra rua ou então aqui pra dentro do ambiente do hotel. Aliás, isso é uma dúvida entre os brasileiros. Nossa, mas será que não é perigoso ficar nesse tipo de hotel? Gente, olha só, a gente escuta acontecer coisa em todo tipo de hotel. Até nos hotéis temáticos dos parques daqui de Orlando, a gente já ouviu histórias. Isso, infelizmente, às vezes acontece. Mas aqui no Celebration Suites a gente já ficou duas vezes. Nunca aconteceu nada, pelo contrário, foi uma estadia maravilhosa. E a gente tem um depoimento de vários brasileiros. Aliás, o Celebration Suites, como a gente sabe, é o hotel queridinho de brasileiros aqui em Orlando. Então, eu recomendo que vocês venham pra cá. Além disso, por aqui a gente vê de vez em quando o carrinho de golfe passando aqui com o pessoal da segurança, dando uma olhadinha se tá tudo bem. É um hotel sempre cheio, movimentado. Tem o pessoal trabalhando, fazendo a limpeza. Então, sobre segurança aqui, gente, nada a apontar. É um local realmente que a gente confia pra fazer a nossa hospedagem na nossa viagem de sonhos quando a gente vem pra cá. Aliás, uma dica. A gente, quando vem pra cá, faz a opção, né? Pede quando a gente vai fazer a nossa hospedagem. A gente quer um quarto perto da recepção, perto da cafeteria, ou então de frente pra piscina. Se isso te traz mais conforto, não só pela segurança, mas pra estar pertinho ali, né? Pra poder chegar rápido pra tomar o seu café, pra poder ir na recepção se quiser, com mais facilidade. É uma opção. Basta você solicitar isso na agência quando você for fazer a sua cotação. E aí, de repente, você vai conseguir ficar do jeito que você quer. Agora, vamos falar um pouquinho do que tem aqui na estrutura do hotel, que faltou eu falar, né? Por exemplo, uma academia 24 horas aberta pra vocês que querem vir pra cá, querem manter o treino em dia. E aqui, pessoal, fica a lavanderia do Celebration Suite. Bem pertinho da piscina. Vamos dar uma olhadinha por dentro ali, o que que tem? Gente, olha quanta máquina de lavar tem aqui pra atender a gente. Custa 3 dólares pra você usar. Aceita ali cartão de crédito, aceita as moedinhas também. Tem os quartos ali, que são as moedinhas de 25 centavos. E também o sabão em pó aqui, ó. Também. Você consegue pegar ali, colocar a moedinha e escolher o sabão em pó que você quer. Se você tiver sem a moedinha, tem até a maquininha pra trocar dinheiro aqui, ó. Show! Gente, olha essa piscina. Fantástico. O sol da Flórida não é brincadeira. E além disso, tem aquela chegada do parque, que a gente quer relaxar. Pode ser uma ótima opção estar por aqui. Além disso, olha, tem churrasqueiras. Uma aqui. A outra aqui. Tá sempre cheia essas churrasqueiras, viu? Principalmente à noite. A galera para, toma uma cervejinha, faz uma carninha aqui e curte de montão. Tem aqui, ó. Essa mesinha de pingue-pongue. A piscina tem toalha pra todo mundo lá usar. O lugar de você pegar a toalha, o lugar de botar quando acabar de usar. E olha, uma delícia. Essa área aqui, pra mim, é a cereja no bolo. Gente, agora o barulho do vento vai castigar. Mas olha, não é à toa. Eu vim aqui pra beira da estrada. De frente ao Celebration Suite. Pra dar uma ideia de localização real pra vocês aqui. Onde fica o Celebration Suite? É um lugar de pouco movimento? Muito pelo contrário. Aqui é uma avenida principal. Podemos chamar assim. Pra ficar mais entendível pra você brasileiro que tá querendo saber onde fica o Celebration Suite. A gente tá a 5 minutos do complexo da Disney naquela direção. Gente, aqui do ladinho, colado, colado mesmo no Celebration Suite, fica Old Town. Old Town é um lugar incrível de entretenimento noturno que eu recomendo demais. Funciona o dia inteiro. Aqui tem lojas, mercadinhos. Mas de noite fica aquela experiência típica local. Típica dos americanos. Sexta-feira à noite, sábado, é uma delícia. Se a gente sai aqui andando, dois minutinhos, atravessa aqui, já está em Old Town. E lá a gente tem música country, outros shows de música, tem eventos de carros antigos, todo mundo se divertindo, adolescentes americanos curtindo por aqui. Tem lanchonete, tem o Nathan's ali, né? O Pizza Hut é do lado, ali na frente. Então, vocês imaginam. Tem o Sling Shot aqui, que é uma atração famosíssima. Na internet, a gente vê aqueles vídeos, né? Da galera se jogando pra cima no Sling. Tem uns até que desmaiam. Pois é. E tem aqueles que não têm coragem de ir, tipo eu, assim, né? A gente espera que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Celebration Suites é um hotel que a gente super recomenda. É a nossa segunda vez aqui e eu espero que tenham muitas no futuro. Certamente terão. A gente adora ficar aqui no Celebration Suites. A gente vai adorar ver vocês por aqui também. Comentem aí no vídeo se vocês já ficaram aqui ou se vocês querem ficar, se tem alguma dúvida. É um prazer falar com vocês. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês cotarem o Celebration Suites pra sua viagem. Também qualquer dúvida, comenta aqui. Sofia adorou, hein? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.